Fala aí pessoal, como eu faço às vezes aqui no canal? Hoje é dia de apresentar pra vocês a mais nova série da Netflix que promete ser um dos grandes sucessos do ano. O seu elenco é muito bom, ela é baseada num livro famosíssimo, um verdadeiro best-seller e você vai querer conhecer, então fica comigo pra atentar nos detalhes dessa trama. Eu sou o Marcos e se é que eu tenho alguém assistindo, aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro, quer me ajudar, quer ajudar o canal ainda mais, o link e o botãozinho estão logo aí embaixo, é bem baratinho, se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum. Só de se inscrever e ativar o sininho já tá ótimo. É isso, vamos pro vídeo. O Casal Perfeito é a nova série da Netflix que vai misturar drama, mistério, suspense, tem romance também, baseada em um best-seller, baseada em um livro famosíssimo e traz a Nicole Kidman no elenco, uma das grandes atrizes das últimas décadas e talvez de todos os tempos, você com certeza conhece. E ela promete ser um dos grandes sucessos do ano justamente por conta dessa divulgação, por ser uma adaptação de um livro a guardar, além de trazer um elenco de peso. Adaptada do romance, lançado em 2018, de Ellie Hildebrandt, O Casal Perfeito vai estrear dia 5 de setembro de 2024 agora na Netflix. Se você tá vendo esse vídeo após o dia 5 de setembro, já pode ir lá conferir que todos os episódios estão disponíveis. O Casal Perfeito se passa em um verão agitado na ilha paradisíaca chamada Nantucket, em Massachusetts, nos Estados Unidos, famosa por sua temporada de casamentos. Véus e grinaldas enfeitam a praia, criando um cenário deslumbrante com pôr do sol sobre o mar azul. O evento mais esperado do ano é a união de Amélia Sachs e Benji Winbury. A família milionária do noivo não poupou despesas para receber os convidados em sua imensa propriedade à beira-mar. A futura sogra, Greer Garrison Windenburg, que é feito pela Winbury, que é feito justamente pela Nicole Kidman, uma renomada romancista, desaprova essa relação, mas organiza o casamento mais luxuoso da temporada. No entanto, o clima festivo é interrompido quando um corpo é encontrado na praia. Segredos começam a emergir, criando um cenário para uma investigação. De repente, todos os presentes nesse casamento se tornam suspeitos, transformando o sonho em um verdadeiro pesadelo. Então, no final das contas, a gente vai ver uma grande festa de casamento que acaba sendo transformada quando esse cadáver é descoberto na praia. O Casal Perfeito está sendo vendido como uma minissérie, ou seja, vai ter começo, meio e fim, até porque o livro tem um final. Então, nada de esperar por uma continuação. Não é até como eu fazer uma crítica que, claro, a série ainda não foi lançada, mas a gente já pode perceber que é aquela típica série de suspense no qual cada episódio vai deixar uma abertura, um plot twist para o próximo, até que a gente descubra quem matou, quem deixou aquele cadáver morto na praia. Se você gosta de minissérie, não deixa de conhecer essa aqui na Netflix, que com certeza é um dos grandes lançamentos do mês de setembro na plataforma. Mas aí, gostou dessa dica? Vai querer ver essa série? Não vai? Comenta aí para a gente saber. Vamos conversar sobre ela até a data do seu lançamento. Quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Aqui embaixo está aparecendo o arroba do meu Instagram, arroba tem alguém assistindo. Basta digitar, tem alguém assistindo no Instagram e no TikTok que você acha facilmente. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.